Batatinha Frita, um, dois, três. Vamos começar o jogo. Aê, ficou o pianinho, ah, é o cabelinho. Brinca, brinca, brincadeira louca, ninguém pode mexer. Mas com essa batida todo mundo vai querer. Atenção, TikToks, desafio tá lançado. Mostra no Brasil, ninguém pode ficar parado. Batatinha Frita, um, dois, três. Batatinha Frita, um, dois, três. Jogador, três, dois, quatro, terminado. O idiota já saiu. Batatinha Frita, um, dois, três. Batatinha Frita, um, dois, três. Batatinha, vinha, frita, me dá. Jogador, três, quatro, terminado. O idiota já saiu. O idiota já saiu. O idiota já saiu. O idiota já saiu. Game, 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 cano, vinte. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma